O governo, ele tem, quando abrir a boca, as pessoas têm que acreditar. Pra quem que rouba celular pra vender? Pra ganhar o dinheirinho? Depois vão pro bar tomar cerveja junto? Então é isso que nós temos que pensar. E também porque, viu, o ódio tá disseminado no país. E agora eu passo a palavra pra Glenda, porque eu não vou falar nada pra ela falar. Tem um catequitinho ali. Então se tem a Globo, que ela tem uma programação nacional, nós temos que mudar isso. Pô, o Débora, vai, não só uma coisa, mas você vai virar um bundão, você não vai fazer grandes coisas na vida, não. Então, eu sou graça, um sarnei. Não, é preciso a gente xingar, sabe, e a gente tornar o nosso xingamento realidade participando. Ficar sentado, nomezinho, com um monte de velho, jogando nome nó, com essa voz de Itacoara rouca aqui, sabe. Eu tô aqui com a Dilma, ela chegou agora aqui, ó, pra orientar a nossa entrevista, sabe. Essas pessoas que vocês querem, algo tá errado, meu filho. Bom dia, bom dia. Bom dia, primeiro. Primeiro, bom, eu estou vendo com muita preocupação. Eu acho que o golpe que um belo dia eles deram um golpe. Nós sabemos as razões. E a chamada, o reino da selvageria. A gente tá vendo tudo isso acontecer. Esse golpe tem desdobramentos. Eu acho que um dos dobramentos desse golpe é o juiz que vai julgar de absurdo esse processo, ele tem também uma pessoa. Eles erraram de pessoa, tem um erro de pessoa, porque foram mexer com uma pessoa, porque não lhes dão, não lhes dá a justiça do PowerPoint. Era o inocente. E além disso, tem uma outra que é nos tentarmos, nos varrer da face da terra. Então, eu acho que agora a gente tem que fazer isso que eu escutrei primeiro, de reduzir o Bolsa Família do jeito que estão...